Olá nadador, mais um vídeo do site medinas.com.br, sua loja de natação. Hoje vamos apresentar o maiô de compressão Premium Fabiola Molina. O maiô ideal para a competição, pois não possui forro, proporcionando uma baixa absorção de água. E modelagem com compressão que reduz o arrasto durante o nado. O maiô vem nessa embalagem que pode ser usada para guardar a peça depois da atividade. O maiô muito leve e bonito, sem forro e com qualidade Fabiola Molina. Para saber mais, entre em contato com a Medinas ou entre no nosso site. Obrigado! 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 Obrigado!